Então, uma vez mais, bom dia a todos, né? Já estamos gravando, vamos iniciar a segunda parte da nossa reunião. Hoje aqui a gente conta com a presença do Vanildo, que eventualmente vai estar conosco também, José Vanildo, um grande amigo, né? De muitos anos. E a gente começa dando os parabéns, né? Porque hoje é aniversário dele. Nós já tivemos aqui a oportunidade em off de comentar um pouquinho, mas eu quero deixar aqui esse registro também antes de começar a reunião de hoje. Lembrando que esse grupo que chama Universidade do Coração, ele é voltado para essa ideia de levar a mente ao coração, né? Esse processo de interiorização e se baseia nessa hipótese fundamental de que o coração seja a sede de tudo, inclusive do espírito e do lugar onde a gente comunga com Deus. Então, esse grupo foi fundado com base nessa premissa e estudou essa premissa, sobre o ponto de vista da Bhagavad Gita, onde na palavra de Krishna ele vai chamar isso de essência do Dharma ou Shuddha Dharma. Então, por isso que a gente usa o tema aqui. Mas o grupo é ecumênico, ou seja, ele não fala da linguagem da Gita, especificamente, mas fala da Universidade do Coração, da linguagem do Coração, da aproximação de ciência e espiritualidade e onde todas as áreas coisas do conhecimento fazem parte dessa grande ciência do coração, essa sabedoria. Eu posso redefinir tudo a partir do olhar de como o coração ilumina a razão, que acho que é essa a ideia. Tudo aquilo que se faz, a nossa mente, a nossa razão, quando iluminada pela luz do coração, a gente diz que faz parte da Universidade do Coração e na ciência, em especial nas áreas de psicologia e de psicologia, esse trabalho começou a ser desenvolvido de uma maneira pioneira, né? Eu acho que ninguém vai dizer diferente por Freud e depois de Jung, porque eles trouxeram para a ciência essa compreensão de que a visão que nós tínhamos conhecimentos do que constituía a mente, o ser, a consciência em si, era nada mais do que a ponta do iceberg. E eles mostraram que a parte mais significativa e relevante era aquela parte que ficava, vamos dizer assim, invisível aos nossos olhos. E aí você começa a tratar disso de uma maneira empírica, científica, com os dados da ciência, do mesmo modo que os textos sagrados, ou aquilo que a gente chama de Yoga Brahma Vidya, né? A ciência divina, ou a teosofia, né? Teosofia, procurava olhar para isso de acordo com uma linguagem associada à mitologia, a toda essa parte antiga. E aqui agora a gente traz isso para o âmbito da ciência. E fazendo essa trajetória dentro do livrinho que nós estamos lendo, que é, esqueci o nome do livro, que é O Homem e Seu Filmos. Eu estou com essa edição aqui, uma edição especial brasileira. Eu perdi a capa principal, mas essa é a capa. E nós já vimos muita coisa, chegamos agora ao capítulo terceiro e no encontro anterior. Nós vimos tudo sobre a ânima e o ânimos, fizemos até uma comparação aqui com a literatura sagrada, que não diferencia esses dois termos, né? Na mulher e no homem, não tem essa questão de gênero para essa categoria na literatura sagrada. E hoje a gente vai caminhar para aquilo que a Ani lembrou bem no começo, né? Que é bem a essência disso, que é o tratamento inicial sobre o self. Então, o self como símbolo da totalidade. O self como símbolo da totalidade. E para fazer a apresentação desse tema, é com prazer e alegria que a gente convida para fazer essa apresentação a Sônia Regina, nossa colega de Florianópolis, né? E eu, depois disso, vou só fazer a mediação e a gente começa então a discussão depois da exposição dela. A exposição que é dela, então eu passo a palavra para ela e peço aos demais, se por acaso alguém ainda está com o microfone aberto, para a gente fechar o microfone, para não ter problema de microfonia ou da imagem ficar saindo. Porque depois que a gente gravar, quem está falando é a imagem única que a gente vê na tela. E se o microfone está aberto, aí fica às vezes a imagem da pessoa que está com o microfone aberto. Então, com a palavra, a Sônia Regina. Mais uma vez, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, porque, na verdade, nós todos bem sabemos, quando nós preparamos algum tema para uma apresentação, nós estamos ganhando muito mais de novos despertais do que nós acabamos apresentando. Isso é muito mágico, engrandecedor e maravilhoso. Então, eu agradeço a vocês a oportunidade. E como já bem colocado nessas partilhas iniciais, né? Nós passamos a todo momento por essas oportunidades de novos despertais. Muito mais do que nos damos conta. E quando nós acessamos o material de estudo, aí mesmo que nós enfrentamos novos despertais. Parece que nós somos ainda mais exigidos. Enfim, eu preparei o material a partir de dois conceitos que eu extraí do conteúdo do livro. Então, eu gostaria de dar início por esse caminho que eu vou estar lendo aqui nas minhas anotações. O self é um fator de orientação íntima, diferente da personalidade consciente. E só pode ser aprendido através da investigação dos sonhos de cada um. Jung ainda coloca o self como um centro organizador de onde emana esta ação reguladora, enquanto uma espécie de núcleo atômico do nosso sistema psíquico. Poder se ia chamá-lo também de inventor organizador ou fonte das imagens oníricas. Sendo a totalidade absoluta da psíquica, para diferenciá-lo do ego, que é apenas uma pequena parte desta. A luz do gnosticismo universal, nós colocamos, como também já parte da apresentação do Rubio, nós colocamos o ego, o ego não, perdão, o self como a essência, como essa centelha divina, como essa luz de nosso ser interno, que vive em perfeita sintonia com a energia do absoluto, enquanto Deus universal, enquanto força cósmica, enquanto tantos nomes que lhe são atribuídos. E enquanto essa força cósmica, essa amplitude que nos acolhe, elemento gerador de vida, nós a temos como o macrocósmus, da qual nós somos uma pequena parte, enquanto o microcósmus, microcósmus que a compõe. Assim como, nesta grande parte, advém dos elementos da natureza, aí veio o que eu estava citando anteriormente, quanto ao desenvolvimento de novas percepções. Eu tenho aqui o símbolo do tetragramatombo, não sei se todos conhecem, imagino que sim. E no seu interior, o pentagrama. Então, o tetragramatom é enquanto abrangência de todo esse sistema cósmico, absoluto, universo. E o pentagrama como a representação dos elementos que compõem a natureza, que também somos nós, elemento terra, elemento água, elemento ar, elemento fogo. E a fusão desses elementos, o desdobramento deste último, traz essa ponta, desse vértice, em conexão absoluta com todo esse sistema. E o quanto nós precisamos trabalhar essa energia em nós, aí aqui nós temos a energia da serpente da cunhaline, o quanto nós precisamos trabalhar essas energias em nós, enquanto elemento terra e elemento água, como base, a fim de trazer esse despertar da consciência, que está sempre disponível para todos nós, e a partir daí para o nosso centro. E colocar esse nosso centro em perfeita expansão, a fim de ampliar o nosso estado de bem-estar. Porque, na verdade, todo esse sistema sempre esteve e sempre está disponível para nós, desde a geração de vida, desde o nosso nascimento. Mas em função dos padrões do inconsciente coletivo, todos os complexos, vicissitudes, o deve ser assim, o precisa ser assim, as exigências em nossa sociedade, em nosso sistema material que nós vivemos, nós vamos engarrafando isso tudo na estrutura do ego. E, a partir dessa estrutura egóica, quantas diferentes personalidades nós vamos manifestando para o mundo, a fim de estar sobrevivendo nesse campo. E, no final das contas, à medida que nós crescemos e somos educados, seja pela família, seja pelo meio escolar, seja por todo tipo de relação, enfim, que nós vivemos, nós precisamos nos manter a lei básica, a lei da sobrevivência. Nós precisamos nos manter e vamos incorporando N infinitas personalidades a essa estrutura, a fim de manter essa necessidade básica. E, a partir daí, quantos antagonismos também nós vamos desenvolvendo? Quantas energias de dualidade, assim como nós estudamos naquele dia com relação ao ânimos e à ânima. Tantas outras dualidades nós temos, o preto, o branco, o ouro e a prata, e assim sucessivamente. Entretanto, como quando nós atingimos uma certa naturalidade e descobrimos que o caminho material não é o caminho triconderante do ser humano, porque a gente compra um bem qualquer e a gente vê que em dois dias, em duas semanas, em meses, em poucos anos, enfim, aquilo já não nos é mais suficiente, nós começamos a galgar outros caminhos. E aí, felizmente, encontramos tantas portas que nos ensinam a chegar nesse elemento de coração. Por mais que ainda estejamos sendo tentados pelo mundo, nós já temos uma pequena válvula ali que nós sabemos, mas vem ainda o endurecimento do como chegar ali. Este continua sendo o nosso grande desafio, superar esse grande obstáculo. Até porque o ego permanece ali, firme e forte. Então, nós precisamos estar sendo fortes, perseverantes em acreditar nesse nosso potencial interior, porque à medida que nós avançamos, nós somos uma energia intensa, uma energia forte, colocando esse ego até numa condição de um pequeno, um pobre ser indefeso, frente a toda essa força. E nós sabemos, naturalmente, que habita em nós. Muitas vezes, insisto, não sabemos o caminho a seguir, afinal de contas, são tantas possibilidades desse ego já robustecido, também buscar suas válvulas de escape. Então, muitas vezes, quanto nós achamos que estamos fazendo modificações, mas, na verdade, nós acabamos ainda transformando formas de nos mostrar e ainda surpreendidos do quanto ainda temos, do quanto ainda podemos evoluir. é um caminho árduo, é um caminho longo e é um caminho até mesmo infinito, porque nós vamos estar, ou pelo menos pensamos e pretendemos, estar nessa busca incessante de nos autoconhecer, de nos autoaprimorar e, a partir daí, estar melhorando a vida também, as relações das pessoas que nos rodeiam. Porque toda luz que começa a ser acesa, ela começa a gerar uma nova egrégora também, e as pessoas que nos rodeiam passam a se sentir atraídas, de alguma forma, por aquela nova intensidade de luz e, muitas vezes, até não é na forma consciente como nós conhecemos, mas começam a se envolver de outra maneira com as suas próprias vidas e, felizmente, esse estado de expansão segue forte e continuado, porque as nossas relações vão mudando naturalmente à medida que a gente persevera nesse caminho. E isso é magnânimo. Associando aos índios, enquanto modelo de contato, isso é mencionado nesse material do mundo, associando aos índios, então, sociedades tribais, como os ritos de iniciação com o contato permanente que eles mantêm, ainda que estejam em tempos passados, porque hoje os índios estão aí tão perto de nós também, enquanto meio urbano. Mas quantos ritos de iniciação se submetem enquanto imersos na mãe natureza? E assim são também os ritos de iniciação na nossa vida. A partir do momento que nós nos damos conta que tal evento, que tal situação, que tal tipo de relações não nos serve mais, nós estamos vivendo processos de morte. E a partir do momento que nós damos novos passos rumo ao que até então nos parecia completamente desconhecido, complexo, difícil, improvável, há quantos processos de renascimento que nós estamos nos oportunizando. Os novos interruptores que nós estamos acionando na nossa casa. Quando a gente troca uma lâmpada, quando a gente reacende uma luz, e assim por diante. E assim também são os processos da mãe natureza, até mesmo nas suas mudanças de estação, nós estamos num ciclo tão comum de vivenciar esses processos que nós acabamos não nos dando conta dos sacrifícios de morte e renovação e renascimento que a mãe natureza nos brinda constantemente, até mesmo pelas mudanças de estação. porque a partir do momento que o verão vem com toda aquela força de energia, a energia do sol que aquece o nosso corpo enquanto gerador de novas vidas, quantos potenciais se abrem, com o aquecimento que o sol nos proporciona, nós somos seguidos pelo outono, onde todo aquele brilho dá uma reduzida, as folhas das árvores caem, e aí vem o inverno com esse frio árduo nos trazendo um recolhimento, nos convidando a buscar o aquecimento de nós para conosco mesmos. Aí é o chá, a natureza que então se preparou no verão e no outono, nós vamos buscar as ervas para preparar o chá que vai contribuir para aquecer o nosso corpo físico e nos trazer esse recolhimento e acolhimento de nós para conosco mesmos. E a partir daí vem a primavera com um novo vigor, com o reflorescimento daquele momento de preservação de nosso estado enquanto conhecido, se preparando para se abrir a novos potenciais, a novos reflorescimentos. O quão grandioso é isso e da mesma maneira que se processa na natureza exterior a nós, se processa no nosso interior. Então ainda na fala de voltando ainda, não, voltando a fala de Jung, a consciência é razão, a inconsciência é um contra-ofenso, uma depreciação geral da alma humana. Então nós precisamos constantemente estar atentos a vibrar nesse estado de consciência, seja essa consciência enquanto essa luz entrei o outro que está sempre ali a nossa dispor, através das práticas de meditação, através das práticas de integração com a natureza, através do incenso, através da flor, através da água, enfim, são tantos elementos que nos circundam estão ali oferecendo a sua luz, a sua força cósmica, a sua energia vital. Vamos ter essa consciência de fazer uso deles, acolhê-los e trazer para nós para ampliar esse nosso potencial de reflorescimento e assim como exercitar essa consciência na forma que já nos é conhecida comumente enquanto nós atribuímos a consciência ao nosso estado de persona, enquanto a personalidade que nós mostramos para o mundo. E assim vamos nos aperfeiçoando e expandindo os nossos potenciais de comunicação, de comunicação com esse mundo que nos rodeia, com as pessoas que nos rodeiam e oportunizando essa amplitude de luz universal que só vai estar reverberando em nosso próprio benefício, ampliando a nossa luz interior que é a luz desse todo que já nos envolve e nos acolhe constantemente. Muito obrigada. Nossa, nós é que te agradecemos, Sônia, pela síntese, pelo seu olhar pessoal sobre esse tema tão caro, tão universal, que abre agora para a gente uma possibilidade de diálogos, de debate e de discussão. Eu tenho muitas observações que eu fiz aqui que eu gostaria de comentar, mas vamos deixar os outros falarem e se manifestarem, aqueles que tiveram oportunidade de ir mais fundo no livro, que já conhecem Jung de outros lugares, acho que tudo está válido, não tem problema nenhum. e nesse debate inicial vou fazer como a gente sempre faz, eu só vou pedir como somos poucos, que quem quiser tomar a palavra tome, interaja com você e depois quando a pessoa terminar e você fizer a sua réplica, aí eu tomo a palavra de novo. Não vou deixar à vontade assim para o diálogo fluir um pouco. Então, eu queria perguntar quem que gostaria de tomar a palavra inicialmente? Posso fazer ao contrário, se o pessoal quiser que eu use como aquecimento, eu tenho a minha técnica infalível, que é provocar e as pessoas se inflamam em cima de mim para... Eu posso fazer isso também, mas se não, não, estou vendo que a Rita já levantou a mão. Pode falar, Rita. O Rubens sempre acrescenta tudo que a gente não conseguiu alcançar. Então, é por isso que eu levantei a mão primeiro. agradeço a Sônia, né, pela forma tão prática e profunda que ela falou sobre o self. Ela não ficou presa a todo o simbolismo que pode parecer teórico no primeiro momento, mas ela trouxe a grandeza do self na nossa vida. Ela falou com experiência, falou com o coração e tudo que ela disse, para mim, no contexto do livro, ele está resumido na versão que eu estou lendo na página 195. Eu até tenho anotado aqui. Para mim, a Sônia traduziu o seguinte, o self não está inteiramente contido na nossa experiência consciente de tempo e espaço. Ele tem uma dimensão onipresente e, além disso, ele aparece com frequência sob uma forma que sugere essa onipresença. Isto é, ele manifesta-se como um ser humano gigantesco e simbólico que envolve e contém o cosmo inteiro. Então, a Sônia, na apresentação dela, ela me instigou a falar isso, porque ela trouxe os elementos da natureza, o microcosmo, o macrocosmo, esse caminho que nós precisamos fazer para atingir pouco a pouco esse self. Para mim, a Sônia traduziu com muita grandeza. E ela me remeteu também à meditação da saúde, que a gente teve a oportunidade, né, de participar hoje, que logo na abertura se faz a invocação. E na invocação, né, Cássia, que tão grandemente conduz à meditação, esses elementos que a Sônia citou, eles estão presentes e tudo começa ali, né, então é a nossa caminhada, não sozinha, mas ligada a todos esses elementos que nos permitem pouco a pouco chegar a esse self. Então é isso, eu agradeço. Obrigada, Rita. Quer comentar, Sônia? Bom, esse parágrafo que a Rita citou, eu sinto tal qual ela estabeleceu a conexão também, é a grande energia do macrocosmos sempre nos enviozendo e nós como essa parte desse todo que nos e também a parte intrínseca do nosso corpo enquanto microcosmos. Tá bom. Então, olha só, a grande questão aqui hoje é o que é o self? Primeiro, para Jung, no texto, para nós, como nós lemos o texto e a nossa experiência, para o yoga, onde nós podemos estar afiliados, por exemplo, nessa visão da Bhagavad Gita, para aqueles que acreditam num ser superior, às vezes você refere como Purush, e a outra pergunta ainda, mas e se o contexto não é metafísico para aqueles, por exemplo, para um budista ou para um psicanalista, aí nesse caso o que é o self? A compreensão do budismo é mais ou menos um oposto dessa que foi apresentada pela Sônia Regina, que a Rita falou um pouquinho. estou só provocando para a gente dizer quais são as abordagens, mas estou só levantando a bola. Quem quer pegar a palavra, somos poucos, então basta abrir o microfone e falar. Ninguém? Eu falo mais um pouco, será? Então, eu, Rubens, posso falar, Rubens? Claro, Maria. Então, eu achei muito profundo o tema de hoje, sobre o self, mas a Sônia, ela interpretou, explicou muito bem que torna um pouco mais fácil para a gente compreender. Então, o self é o símbolo das totalidades, é o centro organizador, que o self é a essência, é a centelha de luz, é a luz dentro da gente. Então, achei também muito legal quando ela falou da busca do autoconhecimento, que a gente tem que estar sempre buscando, sempre aprendendo, sempre melhorando. que ela falou também sobre a consciência é razão. Então, que essa razão é na meditação, é ver uma rosa, é exercitar a consciência que é expandindo, ampliando a nossa luz interior. Então, foi isso que eu entendi dessa burra, mas achei muito profundo o tema, mas compreendi tudo isso. muito obrigada, Sônia, você explicou muito bem. Namastê. Namastê, Maria, grato. Sônia, quer comentar? É, essa luz interior que a gente identifica em nós, como a Cássia conduz muito bem na meditação, quando coloca o... abrir os ouvidos para... assim como os olhos, é justamente a gente estar constantemente exercitando o desenvolvimento dessa inspiração divina que vem desse todo absoluto a fim de confiar naquela voz que muitas vezes a gente escuta, mas não, isso aí não é nada, eu estou... é fruto da minha imaginação. Quanto tempo da vida nós passamos acreditando que aquela voz é fruto da nossa imaginação? Entretanto, não é. É a voz que advém dessa nossa força interior, esse absoluto essa força divina, essa força cósmica que nos envolve, que está ali nos cercando constantemente e busca constantemente estar nos orientando. E nós, pelo apego, a busca de segurança, a gente fica no eu preciso fazer, no eu preciso ter. então precisamos sair do eu preciso para o que que eu devo enquanto o que eu escolhi vir fazer neste plano. Qual é a minha missão aqui? O que que vai me trazer esta integração de fato? sem o tanto apego aos deveres materiais, às satisfações que nós queremos dar para essa sociedade e que tanto nos frustra, acaba muitas vezes nos gerando muito mais sombras, dores e frustrações do que prazeres. E quando a gente descobre esse caminho com a natureza, destacando, reforçando novamente, que a natureza que nos cerca é a natureza que também habita em nós. Nós vamos percebendo o quanto aí está o real caminho do bem-estar, do que nós viemos cumprir enquanto uma propagação dessa força. Grato, Sônia. Obrigada. Alguém gostaria gostaria de tomar a Nia agora? Pois não. Não, eu estou aqui um pouco na linha que o Rubens está querendo desenvolver, para dar um gancho assim, da provocação. Eu agradeço muito a Sônia, foi realmente um aprofundamento assim, com uma manifestação muito pessoal não se atendo aos exemplos que são muitos aqui, que são dados, mas que muitas vezes não falam diretamente assim, ao nosso grupo. Eu vou tentar ver assim, onde que o Rubens está procurando desenvolver. num pedaço que eu acho que a Sônia não explorou tanto, que é em relação aos processos que a gente pode desenvolver dentro do que o Jung propõe, já que o Jung tenta traçar uma metodologia científica para você alcançar o teu selfie, que é um inconsciente assim, mais profundo, ele, num determinado local, que eu não me lembro aqui, não posso, eu tenho a página, mas a minha página é diferente da de vocês, que é a 274, que ele está falando sobre a personificação do selfie, que é o primeiro tópico, ele fala sobre uma imaginação ativa, que é uma forma de meditar, que é um processo de entrar em contato com o consciente, estabelecendo uma relação do consciente com seus fenômenos psíquicos, mas é uma imaginação ativa, essa meditação que o Jung propõe, ele é ao contrário do budismo, é isso que eu achei, dentro do que o Rubens colocou, é o contraponto, porque uma meditação dentro do budismo, dessa meditação que nós desenvolvemos aqui, é um esvaziamento da mente, esse processo que o Jung está propondo, diferente, de imaginação ativa, que é da personificação do selfie, ele propõe exatamente o contrário, que é, para entrar em contato com esse inconsciente, você tem que focar na sua imaginação, dar muito foco ao que você está no seu inconsciente querendo sonhar, e tem um outro momento que ele também trabalha isso, que é a consciência ativa, em que ele estabelece também um processo em que a gente deve perceber uma sincronicidade entre o inconsciente e o que está acontecendo no mundo exterior, então, ele fala sobre coincidências significativas, que são relações dos sonhos com o que acontece no dia a dia da pessoa em que ela precisa perceber que essas coincidências podem ter significados que vêm do inconsciente e tentar dar uma explicação, ficar atento a essas coincidências, que são simplesmente, são diferenças de uma mera coincidência entre causa e efeito, você fez isso, então, aconteceu aquilo, não é isto, é muito diferente, você, claro, que ele dá uns exemplos ali, da pessoa ter feito uma encomenda de uma camisa verde, de uma blusa verde, e, coincidentemente, ter sido um engano que recebeu uma camisa preta, e aí essa coincidência entre a morte ou o luto ou o preto ou a sombra é com esse fato, então, você se desperta de que não é uma mera coincidência, é alguma mensagem vindo do interior, e o que eu estou mencionando, porque me pareceu assim, importante, é que o Jung, ele está trazendo uma metodologia, um processo de a gente entender ou mergulhar no inconsciente e explorar esse inconsciente de uma forma mais desperta para trazer para o consciente essa coisa que está muito mergulhada em nós, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de trazer, depois eu sonho, mas fica naquela interface, aí eu não anoto e aí eu perco, e depois eu não me lembro mesmo, e essa eu sei que eu tenho que anotar, eu sei disso, quer dizer, eu saio fora da metodologia, que se eu fizer isso, eu vou descobrir alguma coisa que está me cutucando ali do inconsciente que eu tenho que trazer para o consciente. Num momento, era isso que eu queria trazer, sobre o arquétipo ativado que o Jung está querendo trazer, e eu tenho umas perguntas aqui, quando esse capítulo, claro, que ele vai às mensagens desde os seres mais antigos até hoje, e ele faz aqui sempre que tem alguma alusão aos judeus, quer dizer, que ele fala, vem dos judeus, vem dos cristãos, vem dos símbolos, do grande homem e tudo, mas ele também passa pela Índia antiga e fala sobre grande homem, fala do poruxa, que eu queria que o Rubens comentasse, que eu não tenho muito, mas quando ele chega nos judeus, ele vai falar do Adão como grande, o grande homem, olha que isso, olha, me escapou, sou judia, não foi, não existe no Adão esse grande homem, não existe em nenhum momento esse grande homem, e eu acho que ele tem muito desconhecimento assim, do Velho Testamento, que toda vez que ele fala, eu não reconheço, tem alguma coisa que eu não reconheço, eu reconheço como grande homem, muito mais um Moisés do que o Adão, o Adão foi só o primeiro, com uma série de simbolismos, mas não como grande homem, o judeus ele tem, diferentemente dos cristãos, ele tem assim, como o Messias, uma pessoa que ainda nem chegou, não apareceu, não veio, não existe esse homem ainda, mas existe ali uma metáfora que vai chegar, mas não existe, então, só existe um Deus até hoje, só existe um potente lá que dá mensagem para Adão, dá mensagem para Abraão, dá mensagem para Moisés, mas é só ele, não existe ainda um outro, e eu queria, o Arlan, não sei, não está presente hoje, mas ele, eu vou fazer só uma menção de um outro detalhe só, que o Jung, ele não é judeu, o Arlan, isso aí vem aqui no livro, ele é filho de um pastor protestante, ele está enterrado num cemitério protestante, e aquela fala que eu não vou desenvolver, cada um tem a sua sombra, do antissemitismo, que pode ser muito provável, mas eu não vou desenvolver isso, porque não faz parte da nossa discussão, e é uma sombra mesmo, eu acho que são erros, eu queria só corrigir o Arlan, ele, o Jung, foi um discípulo, mas chegou em um determinado momento, eles tomaram, cada um tomou o seu rumo, e foi exatamente nesse momento que houve uma perseguição aos judeus, e o Freud teve, então, sofreu todas as penalidades de ser judeu, e o Jung cresceu exatamente por não ser judeu, porque não havia espaço nem para o Einstein, nem para o Freud, nem para nenhum judeu naquela época, todos tiveram que sair dos seus países e ir embora, não teve alternativa para essas pessoas, a menos que houvesse uma conversão, que não foi o que eles fizeram. Bom, nesse momento, eu vou querer que o Rubens fale um pouco sobre essas relações com o hinduísmo, sabe? O quanto que isso se afasta do hinduísmo, seja do grande homem, seja da forma de meditação. Tá bom? Agradeço. Agradeço, Ani, acho que eu posso começar te respondendo antes de passar a palavra depois para os outros, já que você me citou e fez esse pedido, e acho que é tranquilo, porque vem no sentido de trazer mais um elemento para o diálogo com a fala da Sônia, que foi muito rica e possibilita, de fato, que a gente escuta essas questões. Então, primeira coisa, de fato, não quis dizer no dia, também, é óbvio que o Jung não é judeu, é óbvio, mas ele parece, segundo alguns, e na fala que o Alain defendia, é porque ele tinha algum interesse com a Kabbalah, que era um admirador. Então, se um grupo o acusa de antissemitismo, um outro grupo diz que isso não faz sentido, já que ele era um admirador da sabedoria judaica. Parece que é isso. Então, eu fiquei quieto, tá bom? Não é judeu literalmente, mas é, o Alain estava dizendo um judeu de coração, porque se identificava, vamos dizer assim, com as propostas. Eu não disse nada, deixa isso, porque, de fato, eu também não quero entrar nessa bola dividida. Se ele é antissemita, como, de fato, aquela bibliografia que aquela pessoa comentou, é uma bibliografia de alto nível, posso dizer isso. Então, ela é confiável. Então, mas é claro que esse debate é muito grande, então não dá para entrar por aí. Então, tudo isso aí vamos deixar de lado. A questão do Purusha, aí sim, aí é uma questão importantíssima, e a ideia de quase que identificar o Purusha com uma espécie de um Adão nesse sentido que ele pretendeu, eu também achei estranho. Eu falei, poxa, não sabia. não sei se talvez no contexto da Kabbalah seja assim, que é onde ele estudou, e talvez não esteja no judaísmo professado de uma maneira mais abrangente. Eu não sei. Aí eu não sou especialista também. Então, eu fico com você. Também me causou estranheza. Igualzinho. Aí eu não posso falar sobre isso. O que eu posso falar é o seguinte, eu vou começar por aqui para ir tecendo esse gancho. Eu vou ter que ir para o hinduísmo, então, Adoana. Então, eu vou fazer a defesa essencialista, que existe essa essência, que o self é essa essência, que o self é essa centelha, e que um arquétipo para isso é o Purusha, não tenha dúvida. Às vezes, você identifica a palavra Purusha, que, aliás, o texto, às vezes, é pobre quando menciona. Não é que quer dizer só homem, por exemplo, quer dizer também homem, mas quer dizer pessoa, quer dizer espírito, quer dizer atman. Então, só quando falou atman já identificou totalmente com o self. Então, a palavra Purusha é a expressão para o self também. Eu posso tomar, assim, em certas correntes do pensamento oriental. Eu nem vou chamar de hinduísmo, porque não necessariamente eu preciso subscrever a essas teses que os ocidentais colocam nesse mesmo pacotão e chamam de hinduísmo, porque isso aí já é uma visão também um pouco preconceituosa, que a gente chama de orientalismo, que é meio fruto lá do século 19, 20, quando você se referia ao outro com um olhar assim um pouco de condescendência, talvez, uma admiração meio condescendente. Então, tem o livro do Said, que ficou muito famoso, sobre orientalismo. Esqueci o nome do livro agora, mas o Eduardo Said, ele trabalha disso. e é claro que a crítica clássica que se faz a essa visão preconceituosa começa com Hegel. A palavra etnocentrismo ou eurocentrismo foi cunhada em função do pensamento de Hegel, que dizia que se é oriental é inferior, é irracional e tudo mais. Então, mas, não, existe uma possibilidade, a gente sabe. Então, como é que eu vou entrar? Olha só, tem vários modos de entrar no que você me pediu sem eu me perder, porque são perguntas as suas, geralmente, elas são quase como vaciladas, se você vacilar, você se arrebenta, se estoura, então tem que ser muito cuidadoso quando entrar por aqui. Então, vou entrar devagar por duas palavras-chave que você utilizou, são os sonhos e a imaginação ativa. E eu quero fazer isso com uma ponte, com uma coisa que o texto traz, que é o próprio texto que diz que o inconsciente, ou seja lá o que é, que seja isso, o self, não sei lá o que, ele tenta, parece que ele tem vontade própria, ele tenta fazer chegar até nós as suas mensagens. Então, existe um pouquinho disso que o texto diz, e ele faz isso por meio, por exemplo, dos sonhos. Então, eu preciso falar um pouquinho para relacionar, eu não sei se vai ser a melhor relação, eu vou tentar, sonhos de modinação ativa, eu quero falar um pouquinho sobre o yoga. Por que existe no yoga um termo que eu conheço pouco, vou ser muito honesto, eu conheço pouquíssimo, mas eu sei que é um termo importante para se conhecer essa matéria, e que poderia ser rica aqui para a fala, para esse diálogo com Jung, e até para corroborar as teses que a Sônia trouxe, que eu acho que é no sentido da fala da Sônia, que chama Vick Shepa, Vick Shepa, ou que às vezes as pessoas traduzem, sei lá, projeção da mente, projeção da mente, tem a ver com uma espécie, com essa ideia, o que é real e o que é irreal, começa daí a discussão, porque a gente está falando um monte de coisa, fantasia, sonho, primeira coisa, o que é real e o que não é real, esse termo tem a ver com isso, por quê? Porque a mente tem essa capacidade, como é que a gente pode explicar essa capacidade? Olha só, a metáfora que eu me lembro, assim, vagamente, não vou conseguir reproduzir agora, mas é a metáfora quando você se olha no espelho, que é só isso que a mente faz, quando eu olho no espelho, eu me vejo ali no espelho e me vejo em profundidade, ali no espelho e aquilo ali tem uma certa realidade e não existe nada no espelho, existe uma projeção na minha mente e esse mundo que nós olhamos pelos cinco sentidos, ainda mais a maioria do grupo aqui começou como químicos, então, Ani é química, Cassia é química, e eu fui o engenheiro químico, ou seja, então, a gente sabe que se eu fosse olhar para o exterior, na verdade, isso aqui é um agregado de átomos e moléculas e é só isso, que aí dá a ideia budista do termo, que é o que Ani estava procurando, é só isso, a projeção da minha mente é que faz com que eu tenha esse espelho, mas é só um espelho, não tem realidade num certo sentido nenhum nesse modo com que eu faço esse recorde da mente, e é aí, é por aí, é que é por aí é que vem essa relação com o self e tudo mais, né, mas não é essa a entrada que eu queria fazer, eu quero fazer que nesses lugares, assim, eu vou me perder porque eu fui pego de surpresa, isso é traiçoeiro, eu precisava ter me preparado melhor para responder uma pergunta dessa, né, mas olha só, vou contar da minha experiência, a experiência, né, então, primeiro assim, primeiro eu preciso lembrar isso, que tudo que a gente vê não é o que a gente vê, o que que eu vejo? Eu vejo forma, eu vejo tamanho, eu vejo cor, mas isso não existe no objeto, isso existe na nossa mente, isso é o que diz o yoga, é na mente que existem essas coisas, né, cheiro, não sei mais o que, né, então, a gente vive num mundo de imagens mentais, a gente projeta esse mundo que compõe o exterior e é a esse processo que tem esse termo-chave que eu conheço pouquíssimo, mas que os estudiosos do Yoga Sutra de Patanjali conhecem e que se chama Vikshepa, o termo em sânscrito, né, ou seja, o mundo que nós vivemos de fato está dentro de nós, na nossa mente. Nós vivemos exteriormente por meio de ilusões grosseiras sobre isso que a gente está chamando de realidade. Realidade não tem nada a ver com isso que a gente percebe, né, então, bom, isso me remete ao Shuddha Yoga, que é o que a gente estuda aqui, o que nós estudamos na Bhagavad Gita, né, e remete à ideia a... Eu vou ficar ainda com mais uma coisinha do Patanjali, né, antes de ir para a Bhagavad Gita, para ter firmeza. O Patanjali também afirma que a mente se apoia em conhecimentos obtidos durante o sono e os sonhos. Aí aponte com o Jung. A gente quer falar que o Jung disse até chegaram por hoje. Patanjali já diz isso. Porque do mesmo jeito que o Jung diz lá que o Self quer mandar mensagem para a gente, está sendo dito aqui, que é nos sonhos e no sono que isso acontece, né. O Patanjali vai fazer referência à existência que a realidade se daria em camadas de mundos sutis. São camadas distintas de níveis de consciência. Em cada nível de consciência onde eu estou, o mundo se revela para mim de um jeito diferente. E o que é o Yoga? O Yoga é o treinamento da minha mente para eu trazer para o meu cérebro físico uma espécie de memória das experiências que eu posso ter nesses mundos mais sutis e que corresponde aos estados de sono e de sonho. Essa é a proposta do Yoga e do Yoga de Patanjali e um pouquinho do que está sugerido na Bhagavad Gita, mas é claro que ali no texto não se discute isso. Se discute os estudiosos. Então, o conhecimento que a gente tem do estado de vigília na verdade é um conhecimento que vai ajudando a gente a superar essa condição de Vick Shepa, ou seja, essa condição de projeção da mente, de ilusão da mente, que aí cai naquele jargão que todo mundo sabe, tudo é maia, tudo é ilusão. Por quê? Porque essa ilusão é construída por essa projeção da mente. Mas quando eu começo a conhecer isso, aí eu vou, a minha consciência vai para outros níveis, eu vou acessando a realidade de outro modo. E aí sim vem o que a Sônia estava lembrando, que é essa coisa com a intuição e com a forma como o inconsciente tenta chegar atrás de nós de vários modos distintos. E antes de começar a reunião, a gente não estava gravando, mas é claro que eu me movo por aí. Eu não quero me mover mais mais totalmente capturado por Vick Shepard. Eu pretendo que a minha disciplina, a minha prática do yoga dê conta de superar isso em parte e que os meus sentidos estão se abrindo com um método, como propõe o Jung, com certo rigor, para identificar o que é uma tolice ou alguma coisa fruto do fanatismo, de uma intuição verdadeira. Então, antes de começar a reunião, a Anitta estava brincando. Não, você está num processo sério. Você fez uma coisa que não é brincadeira. Ou seja, você realizou no meio desse teu estado de saúde frágil, uma mudança de residência. Isso não é uma coisa simples. Então, exatamente isso. E olha só que interessante. Essa intuição para realizar a mudança vem desse lugar já. por quê? Porque tudo me apontava num sinal de sentido diferente. De repente, tem certos sinais sutis, mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu não posso começar a fazer associação gratuita, igual quando você entra no Google ou quando você vê qualquer astrólogo, qualquer... Tudo é sinal para a pessoa. Você está andando na rua e tudo aquilo você identifica segundo a tua conveniência. Não, você precisa de pureza mental e disciplina na tua vida para perceber os sinais no sentido bíblico. Quando no céu amanhecer e as nuvens estiverem de tal cor, você já sabe que é porque vai chover ou porque vai sair o sol. Ou seja, essa capacidade de interpretar adequadamente os sinais tem a ver com esse processo de individuação que Jung chama que é o processo de acessar o ser. Então, já vou caminhar para o final para não me estender muito. No meu caso, ali tinha um desafio assustador. Ou seja, eu não consigo andar 100 metros sem perder o dia depois. Tenho que ficar na cama porque fico sem ar. Se eu pegar uma sacola de feira, faltou o ar, ele não volta mais. Não é para todo mundo que é assim. Para mim é assim. A única coisa que eu consigo fazer é falar e escrever. Se mesmo falar depois de muitas horas também já cansa. Mas escrever ou ler ou ficar quietinho, aí minha vida vai normal. Aí a intuição me dizia, para que você que é mais que isso? Você não está precisando de mais nada que isso. Pelo contrário, você é uma pessoa ainda com uma série de vícios, de pequenos, pequenas tolices que fazem parte do dia a dia de uma pessoa comum, mas se você se propõe a uma via incomum, os desafios são incomuns. você não pode mais. Então qual o problema de você ficar restrito? Ainda lembrou aquele físico inglês lá, Stephen Hawking. Para ele produzir o que ele produziu, foi tirado tudo dele. Nem autonomia sobre os seus próprios movimentos ele tinha. Mas isso não é uma espécie que o mundo é injusto, que Deus é injusto. Não, isso aí é na exata medida do que aquele ser precisava. Então essa intuição tinha, como se dissesse, estou morrendo de medo, não posso fazer essa mudança, mas todo o meu cálculo externo e as pressões, o proprietário e aquelas coisas todas, dizia, você precisa sair desse lugar, você não está no lugar certo, você pode ser um covarde, mas eu estudei a Gita, eu estudei a Gita, então eu preciso entender o que é a ação segundo a Gita, que é a conexão com o self, não segundo o método Jung, mas segundo o método do Krishna, e aí sim vem a fala do Purusha. Então tá bom, então, como é que eu vou entender minha mudança? Aí foi tudo falado aqui antes da gente começar a gravar. Mudança é, processo de morte e renascimento. Mudança é, entender, inclusive a doença, como esse caminho para a mudança. Mudança é, rito de passagem, mudança é, iniciação no sentido verdadeiro do termo. e não nessa brincadeira de milhares de gurus, eu vou te dar uma diksha, eu vou pôr a mãozinha na tua testa e vou te iniciar. Isso acontece, eu fui assim iniciado por Dom Benjamim, por Srivangela, né, mas 90% disso é só aprendizado sobre esse processo, porque a verdadeira iniciação é essa que o self te propõe para você. Quando a gente aprende a ouvir o self, nesse sentido, e um guiano, inclusive, né, então mudança é isso, é rito de passagem, é mudança, é tudo isso. então, então, como é que eu percebo a verdade disso? Como é que você afere isso? Com isso eu vou terminar, né, crescimento e essas avaliações entre o antes e depois. Você está melhor, está mais maduro, está mais sereno, então, você avançou no caminho da harmonia, que é tudo o que o Jung espera, que pelo self, fazendo uso da ânima ou do ânimos, procura trazer essas mensagens para o ser. Aqui no texto, isso é dito em vários lugares, em várias formas distintas, no meu texto aqui, tem, por exemplo, o self, o centro interior da psique total, que é muitas vezes personificado nos sonhos como um ser superior. Nos sonhos como um ser superior. deixa eu ver aqui, eu lembro que eu tinha lido algumas coisas que tinham me chamado a atenção, né? Segundo os hindus, lembrando da Ani, né, por exemplo, não significa que o mundo exterior se irá dissolver um dia no grande homem original, mas sim que a orientação extrovertida do ego em direção ao mundo exterior irá desaparecer para dar lugar a um homem cósmico. Isso acontece quando o ego se incorpora no self. O que ele quer dizer aqui, remetendo aos Yoga Sutras e Patanjali e a Bhagavad Gita, é que quando eu entendo Vick Shepa e a metáfora do espelho e que esse mundo exterior não é mais do que um agregado de átomos, né, e que eu entendo que é tudo projeção da minha mente e que é aqui na minha mente que eu estabeleço o nível de consciência com que eu vou me relacionar com essa coisa externa e que eu percebo que a realidade maior está dentro de mim, eu alcanço isso que está proposto aqui, quando o ego se incorpora ao self. Então, qual é a metáfora? Agora, a metáfora é minha, né? Eu sou um casca grossa, vamos dizer assim, né? Como é que você lida com uma pessoa que é casca grossa? Você tem que polir, polir. E aqui, no caso, ele dá exemplo, né? Por intermédio do motivo da pedra polida pela ursa, o inconsciente está tentando mostrar-lhe que ele deveria tomar contato com esse aspecto da vida, que é através dos atritos da vida, no caso de casado, que o seu ser interior pode ser moldado e polido. ou seja, é a radioterapia, é a arritmia, é a falta de ar. Eu posso entender isso como polimento e crescimento, e aí, vamos dizer assim, toda a minha relação se redefina. não vou dizer que é simples e que eu vou dizer que eu curto o estado que eu me encontro, mas, quando eu aceito, primeiro que eu acho que isso tem chance de você pagar mais rápido, queimar logo esse karma e virar a página. segundo que você vai perceber depois, quando o tempo passar, que essa foi uma época de crescimento porque você enfrentou uma dificuldade de um jeito heróico, de um jeito novo, onde as pessoas, só as pessoas maduras, desenvolvem essa capacidade de passar por essas experiências. Deixa eu ver. Então, a ideia do hinduísmo, do Purusha, do Jung, para mim, é isso. É claro que eu não me preparei para falar sobre essa sessão, mas eu sei. E agora, essa discussão atual, porque hoje em dia, em ambiente intelectualmente mais sofisticado, ele chama a gente de como é que chama? Gratiluz, existe uma visão pejorativa que as pessoas que são boas ou que buscam a bondade elas são alienadas. Então, se você fala em essência, se você fala em princípio de Deus, se você fala em centelha, para que falar nisso? Então, o que é melhor falar pelo oposto, que eles chamam de visão, por exemplo, budista, ou a visão existencialista, ou fenomenologia, não sei do que, Sartre, aí começa essa viagem nítica, sem perna e cabeça, na verdade. porque tudo que você quer dizer é óbvio que é claro que eu não preciso dessas categorias, porque mesmo nessa categoria que se fala sobre a essência, se eu vou levar para o âmbito da discussão filosófica, eu resumo com uma expressão em sânscrito que se diz neti, neti, que é para encerrar essa querela de frades entre gente que não tem o que fazer, porque se afasta da prática, aí acha que quer ficar na especulação filosófica para encontrar justificativas para o seu próprio viver que às vezes é insatisfatório. E o que quer dizer neti, neti? Se eu quero me referenciar àquilo que eu estou chamando de transcendente, ele é transcendente. Então, em sânsito quer dizer isso não, isso não. você pode chamar de Deus, mas eu vou dizer ainda não é Deus, isso ainda não é Deus, isso ainda não é Deus. Então, melhor não falar sobre isso. A Mabel Collins, que era uma teósofa, ela resumia isso na seguinte expressão, entrarás no seio da luz, mas jamais alcançarás a chama. Ou seja, você não dá para falar sobre uma coisa que é inatingível. Então, o senhor Buda sabiamente disse, vamos encerrar essa querela de frades que isso é para quem não tem o que fazer, quer ficar no final de tarde lá no boteco, jogando filosofia de botequim. Então, você vai ficar discutindo sobre isso. Agora, se você é sério a respeito, é a tua práxis, é o teu exemplo que conta. Então, eu aqui, enquanto budismo, instituidor do budismo, enquanto senhor Buda, eu vou falar para você quatro nove verdades. Então, primeiro, essa vida é sofrimento. Segundo, a natureza desse sofrimento está enraizada nessa tua escravidão ao mundo dos desejos mundanos. Esse desejo pode ser cortado pela raiz, que é a terceira. E a quarta, a nobre verdade, para se cortar pela raiz, você segue uma via óctopla, uma disciplina óctopla, que é baseada em restrições e prescrições, concentração, meditação ou insuma na descoberta do self, que ele não vai chamar de self, porque o self é nesse sentido filosófico inatingível, então ele não vai chamar de átima, mas ele vai falar, olha, eu estou trabalhando sobre o anátima ainda, sobre o não átima. Então, sobre o átima eu não falo, porque isso é igual falar de Deus, não precisa falar de Deus, eu vou falar disso. Agora, quando essa discussão cai no nível das pessoas de mente impura, ou seja, quando o Vick Shepard faz com que a mente se projete, e nesse sentido a pureza da mente ela é importante nesse sentido, ou seja, o que é a pureza da mente? Quer dizer, se quando eu estou emitindo as minhas ideias, eu não estou sentindo ódio, vaidade, orgulho, inveja, nenhum sentimento que faça com que o lago da minha mente perturbe essas ondas. Quando essas ondas mentais estão perturbadas, minha mente está impura, e não adianta eu, então Buda falou, eu não vou discutir com o ignorante, não vou perder meu tempo, porque a superfície da tua mente é ou seja, está aqui, está tudo assim, você precisa acalmar isso, a hora que você acalma a tua mente, então, naturalmente, você purificou a mente, se você está com a mente pura, você estabelece uma conexão com alguma coisa, se cada um chama o que quiser, Jung está chamando de self, e a partir daí eu faço a individuação desses dois processos, e é isso que é o processo de individuação do self, quando o meu ego, a minha personalidade, não sei o quê, ele de alguma forma se resolve, mais ou menos, porque ninguém pode falar daquilo que não fez, então o Jung não tem autoridade para falar daquilo que ele não realizou, ele não alcançou a realização, ele não alcançou a unificação com o self, ele ouviu o galo cantar e não sabe aonde, ele pôs o primeiro pé nesse degrau, mas isso é uma jornada infinita, vamos dizer assim, para a gente trabalhar, então, por isso que eu fazia aquelas críticas, as pessoas me achavam presunçoso, não é a minha presunção, presunçoso é Jung, se achou diferente, a gente se coloca humildemente como caminhante, alguém que está no caminho, agora, quem acha que já chegou, cuidado, e aí, geralmente, é isso, acho que eu exagerei, não sei se respondi, ou se te provou, deixei mais confusão ainda, porque às vezes você quer se afastar, eu quero me afastar, e acabo só revelando minhas próprias crenças, me afasto da impessoalidade, da linguagem isenta, ou daquilo que eu me propus a fazer, na medida do possível, aliás, é por isso que a gente faz a prática da saúde antes, essa é a importância da prática da saúde antes para realizar esse estudo, para a gente ter certeza, diariamente, já que somos fracos, que quando a gente chega para esse estudo, a gente chega com a mente razoavelmente harmonizada, para que aquilo que a gente produz aqui, não seja fruto da desarmonia e da discórdia, mas coisas que acrescentem. Não quer dizer que agora parece que eu estou sendo igual aos pastores, você faltou... Não. Se a pessoa está com a mente harmonizada, não precisa nada, não existe nenhuma disciplina mandatória. O que eu estou dizendo é, para nós que necessitamos de uma muletazinha, a prática ajuda muito. Então, no meu caso, eu sei que toda essa minha fala, se eu não tivesse feito a prática, ela poderia ganhar outra linha de raciocínio, porque o que conduz a linha de raciocínio, os filósofos ingênuos pensam que são eles mesmos, e não é. São os seus humores. Eles não sabem disso. São as suas paixões. Porque uma paixão te cega num ponto, e ainda que a ciência seja feita por um recorte, esse recorte é ideológico. O recorte depende da minha visão de mundo. E essa visão de mundo depende do meu nível de serotonina e outras coisas da bioquímica. Então, é isso que estabelece, que vai do otimismo à depressão, inclusive. Então, tudo isso depende dessa harmonização mental, que é o que o yoga sugere. Daí, hoje em dia, as pessoas estão considerando o yoga uma coisa quase científica. Daí o nosso Shuddha Yoga, Shuddha Raja Yoga, e essa ciência que a gente chama de Shuddha Dharma, traduzida nessa que a gente está chamando de Universidade do Codação, que é esse nosso grupo, que aos poucos a gente quer levar para a academia. É essa a ideia. E com essa ideia, como está aqui. Ninguém é dono disso. Isso vem do coração. Então, dos mais distintos lugares, vem de uma fala absolutamente com esse poder de detectar a agulha num palheiro que é da Ani, uma intelectual de mancheia. Às vezes, vem pela Valesca, que é muito chegada ao coração, uma fala que geralmente vem do coração. Podia citar todos. Tem a Maria, tem as pessoas novas que estão chegando, mais novas no grupo agora, como a Rita, a própria Sônia. Tem uma pessoa aqui, quando falar nova, também é perigoso. Porque o que quer dizer novo? Novo para a gente, aqui nesse contexto. Ninguém conhece a história de ninguém. nem nessa vida, nem em outras. Então, tem uma pessoa nova aqui, o Vanildo. É uma pessoa nova no grupo. Deixa ele abrir a boca. Vamos conhecer quem é o Vanildo. Deixa ele abrir a boca. Terminei, Ani. Posso falar uma coisinha depois? Deixa a Ani dar a resposta. Não, eu acho que foi uma viagem, realmente. Não é uma coisa pontual. Eu fiz pontual quando falei dessa imaginação ativa. O que tem aqui no texto, dizendo que foi uma das mais importantes descobertas do Jung, e, em certo sentido, pode-se compará-la às formas de meditação orientais, como a técnica do Zen Budismo e a da yoga associada ao tantrismo. Quando eu vi isso, é que eu abri esse teu espaço, inclusive, para você, você falou muito mais abrangente. Eu não tenho conhecimento desse tantrismo, apesar de que eu sei que o processo mental é que você leva, você é levado aonde você quiser. É uma imaginação ativa, mas eu não tenho conhecimento maior desse processo. Mas você, eu acho que você foi pelo teu caminho mesmo. E abriu esse caminho. Eu estou satisfeita. Não vou tomar mais de tempo. Queria ouvir o Vanil. Deixa eu só te agradecer e falar só essa palavrinha. Tantra é uma palavra muito complexa, complicada, tem múltiplos significados. Mas, em geral, o que é importante na sua essência e no que ele diferencia do hinduísmo normal é aquilo que também nos diferencia enquanto grupo. É aceitar a dialética do concreto e a realidade do mundo. Então, a nossa visão da Gita, num certo sentido, eu posso dizer que é uma leitura tântrica, que é uma leitura realística. Agora, em geral, quando você fala nas filosofias tântricas, elas estão associadas ao par Shiva e Parvati, ou a Shakti. Então, uma predominância das relações dessas duas divindades indianas. E aí você vai ter vários olhares que eles chamam de práticas muito disciplinadas, até aquelas totalmente indisciplinadas, e que você vai de um caminho até para os descaminhos. Então, é um nome que dá conta de tudo, inclusive da magia negra. Então, muito cuidado. Essa palavra, às vezes, diz milhões de coisas. Eu uso o tântra nesse sentido de que vem de tecer, de tecelagem, tecitura, a tecitura do real, naquele sentido da metáfora do espelho. Como é que se tece o real? Então, a palavra tântra remete a isso. Remete também à ideia de liberdade e tudo mais. Mas tecer o real, ou perceber essa tecitura, isso é o tântra. Então, a Gita, conforme a leitura que a gente faz, entendendo que Krishna revela o Shuddha Yoga, ou seja, o puro Yoga, como esse Yoga se diferencia dos demais, da sua grande maioria, que é um Yoga realista, que afirma a concretude e realidade do mundo, da matéria. Não é que ela é ilusória, ela é uma forma de energia enganosa. Mas é como se dissesse, matéria é energia condensada. Se eu pegar a metáfora da água e os distintos estados, desde o plasma até o gelo, é como se eu entendesse, assim, a relação do espírito com a matéria. Mas a substância é uma só. Só que quando ela muda de estado físico, às vezes eu interpreto como se fosse uma outra coisa. E muitas escolas dizem que a matéria é ilusória por isso. Então, não é que ela não existe, que ela é uma ilusão, que ela é ilusória. Porque se é assim, então eu uso as vias escapistas. Eu abandono esse mundo e fico sonhando com o paraíso, fico aguardando pela minha morte ou por alguma coisa, porque esse mundo é só ilusão e sofrimento. Não, esse mundo é uma escola realista. É aqui que o espírito se desenvolve. Isso é o Shuddha Yoga ou o Sanatoma Dharma, ou seja, a lei eterna, ou o puro Dharma. É isso que a gente chama de Shuddha Dharma. Não é uma escola específica. Ainda que qualquer escola possa, inclusive, utilizar esse nome para se definir enquanto tal. Esse sentido é possível e vários grupos podem associar esse nome, mas não é necessário. Você está ligado ao Shuddha Dharma se você lê a Bhagavad Gita como essa síntese da ciência sagrada desse universo e da tradição da literatura sânscrita. Ciência que está presente em outras línguas e outras formas. Então, tem Vanildo. A Cássia queria falar, que ela pediu a palavra. Depois, a Anitta convocando Vanildo a se manifestar. Eu vou ser breve, mas, assim, primeiro eu quero agradecer à Sônia também pela explanação, porque eu achei que simplificou bastante em algumas coisas que eu... Assim, eu achei que você falou de uma linguagem tão fácil, sabe, Sônia? E com exemplos. Achei isso superimportante. E aí, me fez me lembrar essa questão, também foi citada aqui, como a gente ter certeza daquilo que parece que é o inconsciente da gente, que está nos dizendo algumas coisas, alguns caminhos a seguir. Como a gente ter certeza disso? Eu sempre relaciono também com a questão de como a gente leva a vida. Que tudo é sagrado, que a gente tem a nossa disciplina e que cada coisa que você faça, por menor que possa parecer, ela pode ter um significado muito grande. Então, acho que eu vejo isso assim, esse self, como essa unificação do consciente e do inconsciente em uma pessoa. E aí, hoje cedo, eu me lembrei de um exemplo, na hora que as pessoas estavam falando aqui, hoje cedo, quando eu estava na cozinha, bem cedinho, de madrugada ainda, eu liguei o rádio e estava passando uma entrevista de uma jornalista que estava falando sobre Dona Ivone Lara. Não sei se vocês conhecem Dona Ivone Lara, da sambista, né? E não sei por que, eu estava pensando, porque ela tinha uma característica que quando alguém perguntava para ela, por que você fez isso? Ela falava, porque eu quis e porque eu precisava fazer. Ela nunca falou em teorias, ela nunca falou em feminismo, embora hoje seja considerada uma mulher feminista, porque ela nasceu em 1922. E ela, eu achei interessante, porque antes dela trabalhar só com a música, ela é enfermeira, trabalhou 30 anos como enfermeira com a psiquiatra Anise da Silveira. A gente assistiu o filme da Anise da Silveira, ela falava muito de Jung. E aí, depois que ela se aposentou, ajudou a Anise da Silveira naquela mudança do tratamento psiquiátrico no Brasil. E depois que ela se aposentou, só que ela começou a trabalhar com a música. Depois de 30 anos, já trabalhando como enfermeira e assistente social. e era tão difícil para a época dela, uma mulher sambista, e a gente tem aquela música dela que meu pai adorava, por isso que eu me lembrava da Dona Ivone Lara, que era de Sonho Meu, que ela vivia cantando aquela música, Sonho Meu. e aí ela não podia nem assinar as músicas. Ela escrevia as músicas e um primo que assinava. E eu achei muito interessante essa resposta que ela sempre dava. Mas por que você fez isso? Porque eu quis e porque eu precisava fazer. Então, acho que vem um pouco também de toda a vida que ela teve, de todo o exercício durante anos da vida dela, de trabalhar com a psiquiatria, de se dedicar de forma integral quase a esse trabalho. Eu achei tão bonito, pensando, analisando agora, do que traz essa certeza? Às vezes a pessoa não tem a teoria, não tem, mas ela sabe o que tem que fazer e segue adiante. Isso, eu acho que a responsabilidade disso é da vida, o crédito disso é da vida da pessoa, a forma como ela vive em todos os momentos. Não é a gente se entregar só na hora que a gente vai fazer uma meditação, mas é em cada ação do nosso dia, em cada segundo da nossa vida. Aí eu só queria falar que hoje foi interessante eu ter ouvido essa... É uma jornalista, que escreveu um livro sobre Dona Ivone Lara, porque ela completa 100 anos do nascimento dela no ano que vem, e ela começou a falar e na hora que a Sônia estava falando me veio esse exemplo também dessa questão da certeza que ela tinha, mesmo não citando a teoria e tudo, mas como exemplo a vida dela. Só isso que eu queria deixar aqui e agradecer por todos os depoimentos, que eu achei muito bacana também. Valeu! Olá! Muito obrigado, Vedonane. Estava quietinho aqui. só ouvindo, só degustando aqui de tantas informações e um pouco difícil para eu processar tudo isso, mas agradeço à Sônia pela explicação e a todos vocês de uma forma geral. É um bom presente para mim hoje estar aqui com vocês. agradecimento a Rubens, Cássia, Sônia Maria, Badesca. Bom, é um termo que é assim, a linguagem é um pouco diferente do que eu tenho vivido, estudado e tentado fazer na prática. a gente tem um grupo do qual o Rubens participa, Rita, também, e uma das coisas que a gente faz no grupo é tentar fazer isso na prática, fazer com que todo conhecimento que seja disposto, ele possa ser utilizado na prática. Porque eu acho que essa função quando você tem um corpo, você tem toda essa história para se viver, é que ela possa ser utilizada na prática. e a sua prática é pessoal e depois ela possa ser escondida às pessoas que são próximas, ou que não são próximas que de alguma forma interagem com você. Então, assim, vocês estavam falando de selfies, mas o que é isso? Como é que eu vou pegar o fio da meada dessa história para poder entender o que está sendo falado aqui? Mas em determinado momento, a Mônica falou que tanto no micro como no macrocosmo, como a união disso, eu falei, isso já me é um pouco familiar. Aí depois falou-se de dele seria a inclusão dessa percepção que vem de dentro do coração. Isso também é algo que me é familiar. E as coisas foram chegando assim, de uma forma que com um linguajar diferente, é como se eu estivesse falando com uma pessoa que é, não sei se tem alguém desse nisso, é grega aqui, mas fala grego comigo e ela começa a falar e como se ela me abençoasse, eu não entendo nada o que ela fala, mas eu sinto que ela está me abençoando. Eu sinto que ela está falando aquilo para o meu bem, porque além da linguagem externa existe uma outra percepção que o meu coração fala direto com o coração dela. E essa linguagem não tem uma configuração formal, ela simplesmente acontece. E eu acho que independente do que se fala de self, de percepção disso, aquilo, outro, não vai se alterar muito essa linguagem universal. Não vai se modificar muito aquilo que eu comumente chamo de amor que eu sinto por mim mesmo e que é um amor universal que eu tento filtrar para mim e passar para as outras pessoas. Isso não vai se alterar em qualquer linguagem do mundo ou do universo. Essa percepção que eu tenho que eu sou uma centelha divina desse sol não vai se alterar. Ela simplesmente pode me ajudar dependendo da minha compreensão o quanto que eu consigo perceber do meu raciocínio dessa coisa que vem do coração como o Rubens falou em determinado momento. Eu não consigo projetar isso. Por outro lado Rubens e demais sempre que eu falo eu sempre me afastei dessas histórias de Yang Jung de eu não sou muito chegado nisso. Eu acho que eles deram uma complicada que para mim eu acho um pouquinho difícil. Por isso o desafio de estar hoje aqui desafio para mim de tentar entender um pouco mais porque senão eu não posso nem estar percebendo isso eu tenho que estar entendendo o que se fala. E na medida que Jung e as pessoas falam para mim eles complicam um pouco eu gostaria de estar sentindo isso. Então para mim quando eles falam o que vem mais para a gente é o fato de ter problemas de ter umas questões que precisam ser resolvidas de histórias que ainda precisam ser elaboradas e a vida para mim ela parte do mesmo ponto onde o criador fez tudo isso aqui. E ele não fez desse ponto ele fez um ponto onde o amor essa energia primordial essa coisa toda veio saiu. Então ali esse ponto de onde sai essa coisa pura chuda pura é a fonte da água cristalina da onde eu quero beber. Então todas essas interpretações para mim agora faz um pouco mais de sentido só agradecido a vocês porque eu consigo ir lá independente do nome que você que se é dado a isso é lá nesse ponto que eu quero estar é nesse ponto da onde pinga essa água pura que eu quero beber. Então cada um que vocês acrescentaram dando nomes e formas e tentando colocar isso tentando não vocês colocaram isso de uma forma bonita para mim acrescenta mais a minha fonte e hoje eu não quero mais estar distanciado disso mas eu consigo entender de uma forma mais gostosa isso eu acho que isso é é brilhante mas mais do que isso sempre insisto né eu quero ter isso na minha prática no dia a dia não adianta ter isso dentro do meu quarto eu quero isso quando eu encontrar uma pessoa o que que o meu self fala pra ir qual o desejo incessante do self na minha vida tenho absoluta certeza que é o mesmo que meu atma fala que é o mesmo que meu curuxa fala que o suara fala que todos esses nomes que a gente de algum modo conhece de outra forma da mesma questão que é desse sentimento puro que a persona e o ego e outras coisas foram tentando ser idealizada e que fala só um pedacinho minúsculo de tudo isso um pedacinho minúsculo da grandeza que é tudo isso que foi criado desculpa pra quem não queria falar falei bastante mas é é mais no sentido de agradecer mesmo a oportunidade o presente de estar com vocês e de que meu self possa falar com o seu e a gente está unido nessa questão aí de ter esse mundo meu mundo melhor e automaticamente todos os mundos sejam melhores obrigado a todos vocês pra se encontro obrigado agradeço o Vanildo e quero perguntar pra Sônia porque algumas pessoas Cássia falou depois Vanildo eu acho que antes de passar a palavra pra Vanesca que acho que hoje Valesca vai fazer um grande encerramento mas eu preciso dar réplica pra Sônia eu agradeço muito as colocações a tua aula foi esplêndida Rubens eu gostei muito da fala do Vanildo até porque eu me identifiquei com a minha dificuldade também de compreensão dessa parte de yang droide enfim a minha área de esse maior compreensão realmente acaba vindo desses ensinamentos holísticos trazidos a partir da natureza e eu gostei muito da tua fala Rubens quando você quando você falou da grande dificuldade realmente de nós trazermos essa energia absoluta pura do atma pras nossas vidas porque nós estamos muito apegados a esse sistema a esse estado material e por mais que a gente desejasse estar vibrando nossa é um caminho infinito e muito mais teórico do que trazido a realidade prática né nós realmente precisamos nos tornar outro tipo de seres pra poder alçar de fato essa essa luz uma forma no nome enfim que lhe for atribuído e eu considero de vital importância a gente ter essa esse esse discernimento né que nós vamos que compete a nós melhorarmos enfrentando as nossas zonas de dor de sofrimento mas o alçar enquanto o poder absoluto meu Deus é demais e agradeço demais também a fala da da Cássia com relação a a memória a lembrança do que ela ouviu hoje pela manhã que é também bastante pertinente com relação ao tema tratado é isso muito obrigada Grato Sônia agora eu me lembrei uma coisinha antes de passar para a Valesca só quero que você me tire uma dúvida você apresentou o tetraedro e o e o pentagrama isso agora no no eu não sei eu não identifiquei o tetraedro o tetraedro? é onde é eu só vejo o pentagrama cadê o tetraedro? ah o todo o tetragrama Tom é o todo enquanto o todo aqui está escrito mas tetra diz quatro onde é que eu identifico os quatro para chamar de tetra? ah entendi eu estou chamando de tetra tetragrama Tom e aí aqui ah tá é o pentagrama ela não falou tetraedro não eu falei tetragrama Tom enquanto eu trouxe o pentagrama eu trouxe o pentagrama dentro do todo do tetragrama Tom enquanto absoluto é não falei tetraedro tá bom tá bom então tá certo obrigada eu gostaria de pedir para a Sônia se depois ela não põe uma fotografia no nosso grupo da imagem tetragrama Tom sim tem estudos com relação ao tetragrama Tom mas eu confesso que eu não me aprofundei obrigada quem sabe no outro momento é não ela disse tira uma foto e posta para a gente é tão bonita sim o teu pentagrama o teu pentagrama é lindo obrigada então com a palavra Valesca bom dia a todos hoje infelizmente tive problemas com a internet muita coisa e acabei chegando atrasada infelizmente só vi o finalzinho da apresentação da Sônia mas infelizmente está gravado eu vou assistir agradecer a ela e todo esse que todo mundo falou muito bem da sua da sua palestra bom até eu concordo com o Rubens nessa coisa da importância do preparo antes da prática então vocês imaginem como eu cheguei aqui porque aí você tem problema com a internet está na correria está fazendo as coisas e não consegue entrar aí você já entra todo sem estar com aquela harmonização não participei da prática da saúde mas é tão incrível que aí eu fui quando eu entrei que eu vi que a minha a minha frequência estava assim estava muito agitada eu falei não calma respire vamos né se beneficiar desse dessa dessa psicosfera né dessa atmosfera aqui então aos poucos foi acontecendo um processo assim bem interessante né comigo sabe quando o coração meu chacra cardíaco começou a pulsar assim começou a então eu consegui em vários momentos das falas agradeço todas as falas eu me emocionei né e achei assim tudo bem tudo divino e tudo maravilhoso eu o trecho do livro que eu queria comentar é que me chamou a atenção também foi o mesmo que a Ani citou que é quando ele fala da imaginação ativa aqui no meu livro a página é 274 e imediatamente apesar de de dele falar que é um pouco diferente da meditação budista a primeira coisa que me remeteu foi justamente o Mathieu Ricard que é aquele monge né francês e foi assim aí eu fiquei também nesse ponto adorei eu também como Ivanildo estamos juntos aí porque eu também não esses termos não é minha fraia mas quando você começa a ver as definições eu vou dizer ah eu sabia eu conhecia isso eu não sabia o nome né mas eu conheço isso então aí você vai né que aquilo que você chamava daquele né o seu eu superior aquela coisa então você começa a identificar e o Mathieu Ricard ele justamente tem uma entrevista dele que ele fala dessa coisa da plasticidade ele fala muito da plasticidade do cérebro e ele fala justamente que a gente pode aprender a ser bom pode aprender a ser generoso através da meditação e que seria essa meditação parece essa descrição da imaginação ativa porque ele fala você pode desenvolver boas qualidades desde que você começa com exercícios simples então ele propõe cenas que te remetam a sentimentos elevados e você começa a desenvolver aqueles sentimentos bom esse foi um ponto que eu só discordei disso que não é tão diferente acho que também imaginação ativa ela é uma coisa que está dentro da da prática também da meditação budista porque tem esse grande monjo budista que que traz para nós mais esse esse exercício esse conhecimento é uma pessoa que eu gosto muito então deixa eu ver anotei aqui algumas coisinhas vão ser bem rápido umas coisas que o Rubens falou Rubens adorei sua fala achei sua fala realmente eu concordo eu acho que toda essa preparação te deu também uma coisa amorosa na fala quando você fala dos sinais eu sou aquela pessoa adepta dos sinais eu sou aquela pessoa que vê sinal em tudo mas é porque eu acho não naquele sentido de ai eu vou como se fosse uma superstição ai não vou fazer isso porque eu saí ai sei lá um pardal cruzou na minha frente isso não nesse sentido mas no sentido de que quanto mais você se torna um instrumento afiado quanto mais você faz práticas que é que desenvolvam a sua espiritualidade a sua intuição você é como se o mundo passasse a ser desvelado e que você vê a conexão como as coisas estão conectadas a gente consegue ver a beleza nas coisas a gente tira um pouco aquele olhar reativo de uma forma negativa como né eu peguei o livro e tem esses termos de psicanálise e eu não entendo então já rejeito e não quero não você começa a fazer aquele exercício acho que aqui o exercício que a gente está fazendo é um exercício muito importante de você pegar uma coisa que a gente não domina tanto uma linguagem de uma pessoa que de repente tem um outro uma outra visão do mundo mais menos ou mais materialista diferente da nossa e a gente consegue perceber lições ali e tirar pontos para reflexão então acho muito importante a gente olhar amorosamente para as coisas e tentar encontrar beleza como naquela parábola que eu gosto muito muito quando Jesus viu aquele cachorro que todo mundo falava ai mas ele fede o cachorro está morto e isso e ele falou mas ele tem os dentes brancos que parecem pérolas eu lembro também quando aquele filme Avatar um exemplo que eu sempre lembro quando o Avatar foi lançado eu tenho um casal de amigos que falou que saiu não ficou nem na metade do filme aquele filme era um filme americanófilo que é o sonho americano que o americano é o herói e no entanto quando você tira esse preconceito daquela coisa do herói e começa a ver várias mensagens belas que tem no filme como aquela coisa do respeito à morte que é uma coisa que depois eu associei também quando Krishna fala para Arjuna no campo de batalha mas ali são os meus parentes e eu não mas você vai ter que matar porque é o dever e não é um matar com ódio como no Avatar eles ensinam que tinha todo aquele ritual é um matar com amor até como foi o Bisma que ele necessitava daquilo então é a gente colocar o amor nas coisas não a coisa que eu não compreendo eu logo vou refutar a questão do espelho também que você citou Rubens o espelho é muito interessante porque em várias em várias ideologias iniciáticas o espelho é usado como elemento de transformação eu tenho até vou recomendar um livro aqui esse livro aqui Iniciação e Autoconhecimento foi um livro que eu gostei muito ele é de é Krista Pater eu não sei pronunciar bem o nome dele mas ele tem um instituto para o florescimento do homem e ele traz um exercício aqui que eu achei interessante que é justamente utilizando o espelho que ele a gente se projeta está de frente para o espelho e projeta o seu ideal porque já que nós somos feitos da matéria dos nossos sonhos como eu já dizia você pode materializar aquilo que você quer se tornar da mesma forma que o Matias Ricardo diz essa coisa da meditação focando melhorar uma qualidade então assim você falou espelho em outro contexto mas eu lembrei dessa questão de já que é para projetar você falou o espelho você projeta uma ilusão mas também você pode projetar uma algo que você quer ser então você pode acelerar então usando também o espelho como um instrumento de evolução então acho que é só isso mas é só isso também não vou me estender pelo andar agradeço a todos aqui pelas pelas falas amorosas que conseguiram me tirar daquela coisa que eu estava agitada no início e me trazer toda essa essa tranquilidade Namastê é isso Namastê é grato de Valesca Sônia quer comentar fala de Valesca eu achei perfeito o sentir dela com relação a ter apaziguado esses sentimentos e ela me lembrou a tua fala também com relação aos sinais que também me chamou muito a atenção o quanto nós todos funcionamos em determinadas sintonias em muito mais momentos das nossas vidas do que acabamos nos dando conta na vida prática e o quão a forma de cada um gerir situações específicas num momento de partilha como este e como antes de iniciar a gravação inclusive acaba contribuindo para o processo do outro muito obrigada bom estamos caminhando para o final tenho duas coisas para dizer se alguém quiser falar uma última palavra pode e lembro uma vez mais que hoje é a primeira vez que Vanildo está aqui com a gente e é bem o dia do aniversário dele então a gente se despede depois desejando para ele que tenha um excelente dia com a família ele curta bastante celebra essa data importante vai fazer 45 acho alguém quer falar uma última palavra eu quero a última palavra minha é muito obrigado muito obrigado a todos muito do coração muito obrigado mesmo por apresentar para mim muito obrigado mesmo um abraço para vocês então eu acho que nós podemos encerrar não sei se a gente encerra cantando parabéns só se despeço eu deixo vamos cantar vamos cantar vamos cantar alguém puxa por favor não há necessidade puxa como puxa celebrar a vida é bom claro ainda de pandemia com certeza então vamos lá parabéns 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 feliz Feliz Aniversário Feliz Aniversário Tchau